Nesse vídeo, eu queria retestar aqui com vocês o Fuso de Pulso de Natal. Quando eu testei ele, cara, ele veio muito, muito ruim. Então, eu queria testar aqui com vocês agora realmente o God Roll e mostrar pra vocês o potencial que ele tem. Cara, se você tentar pegar esse Fuso de Pulso aqui ou for atrás dele, tenta pegar com o Cadu Mortal e o Vitoria Mortal, cara. Se você vai gostar demais, o Cadu Mortal é muito melhor que o Desperado, pelo menos nesse pulso. E, em geral, o Desperado foi muito interfado, né? Já falei várias vezes isso aqui no canal. Desperado não vale tanto a pena tirando certas armas. Então, Cabeça Free, então eu tenho aqui, obviamente, o Traste de Origem de Dom 1. Calão Mortal, pra aumentar o dano. Vitoria Mortal, Calão Leve. Calibre Pleno, ao invés de Serimento em Espiral. Cara, Serimento em Espiral também não é ruim, pra aumentar aqui a estabilidade e manuseio. Quanto mais de coronha, e aqui, Alcance como obra-prima e sem turno de zan. Pra coisa que você fosse aqui, eu vou estar usando a Torada 64, eu já fiz um vídeo aqui no canal. Está aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver. É isso, cara. Espero que vocês gostem. A partida foi no Disjunção, então já esperem aí como é que vai ser o gameplay. Foi boa mesmo assim. Então, espero que vocês gostem. Bora lá. Bora retestar aqui o Futebolso de Natal. Bora ver como a gente sai. Cara, espero que seja... Espero que seja bom esse God of the Lord aqui. O cara que passou... O cara que ficou, velho. Ai, Deus do céu, cara. Mano, barrigada não devia estar no jogo, velho. Impossível esse aqui ficar no jogo, velho. Vai dar cara. Vai dar cara e o ultimate morreu. Barrigada, literalmente, para tudo do jogo, velho. Foi. Cara, vai passar, eu acho. Deixa eu ver. Não. Está melhor no meio para ver onde ele é. Ultimate. Tio. Passar. Cara, vai passar aqui para trás? Passar aqui para trás. Tiro. Rift. Cara, vai pegar pesado. Deixa eu ver só. Aqui, ó. Um. Foi. Não sei como é que o menino... Não, pegou, velho. Primeira vez. Foi. Está no rift. Um tiro, velho. Boa. Isso. Foi. Um tiro, velho. Aumentar um tiro. Ok. A gente volta aqui para a direita, velho. Tem pesada. Passar. Pega. Bora, eu vou rapidão. Não. Não. Peguei cada mortal, velho. Foi. Tristeza pura. Tiro. Tiro. Tiro também, velho. Não vai ficar. Estou com pesada ele, não. Nice. Passa. Ela está amando para baixo. Nice. Cara, está muito bem, velho. Até agora, ela é mortal. Cara. Muito melhor que desesperada, velho. As horas que o Dana mais me salve, não está escrito. Tem que ir lá na direita. Não? Análise. Ah, não. Smap, não é? Smap muito, velho. Já virou? What the fuck? Vi depois. Ficou a risco? Tá. Isso, velho. Pega. Uh, 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 uh. O que eu faço com isso aí, velho? Fora. Põe quantos aqui. Eita. Literalmente um tiro. É, foda-se. Próxima vez, meu mano. Boa. Vai que pega. Foi. Alfado. Foda-se. 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 Oi. Alinha voadora aqui, filha. Não, quero pegar pesada. Alfado. Acho que ele gastou o tiro, velho. Meu amigo. Ok. É isso. Infelizmente perdi o... O negócio de voar, mas tá de boa. Cara, a gente tá indo muito bem, velho. Tipo assim. Pensem-se mapa, velho. Não posso pedir mais. Infelizmente. Meu amigo. Que isso, cara? Que... Rapaz. Ah, o ultimate tava super, velho. Por isso que eu... Os caras jogaram 32 super no cara, velho. Não rouba, não. Queria continuar o... O que eu vou levar, né? O ultimate. O ultimate, isso aí, velho. Cara, isso é o fuso de voa ser muito bom, velho. Muito, muito bom, velho. Finalmente uma arma de natal boa, né, velho? Uma arma de natal. Porta. Vou carregar a granada. Voa. Meu amigo, calma aí. Vida. Aqui fora, que foi de base. Meu amigo, me dá esses orbs. Crimson, que mira, velho. Me dá esses orbs. Não sei quem quiser esse nome, mas... Obrigado, mano. Três orbs, velho. Três orbs ainda são três orbs hoje em dia, velho. Opa. O que foi? Tiro. Tem que voltar. Ah, o cara tava parado, velho. Ok, né? Um. Passa. What the fuck, velho. Tá na boca, velho. Boa, mais um. Um tiro. Cara, o cara ficou literalmente um tiro, velho. Tipo, a gente mais um, assim consigo morrer. Nariz demais, velho. Não. Peraí. Próximo. Um. Não morreu, velho. Aí, é foda. O que eu vou fazer? Cara, dá um banjo e ficou muito ruim, velho. Tá louco. Ele aqui. E... Pachiu. Aí, não. What the fuck, velho. Foda. Foi. Foi, meu amigo. Foi, também. Cinco segundos de cavalo elevado, velho. Alfado. Foda que tu... Mano, não posso ficar aqui. Três caras, velho. Vamos tentar de overshield. Mele. Ele tá acabando, também? Um tiro. Obrigado. Foi isso. Cara, foi uma boa partida. Mano... Mano, se você tivesse algum status que desse pra ver, do tempo que eu fiquei no ar, velho, deve ter sido mais do que eu fiquei no chão, velho. Bora ver quantas que eu usei. Cara, o pulso com cada mortal vai ser sensacional. 33 com 16.5. Cara, se eu não fosse um mapa tão grande... Cara, se fosse um atalho das chamas, um burnout, velho, que eu consegui ficar voando, mas não tanto voando... Será bom. Cara, tipo, ninguém conseguiu muitas kills, velho. Tirando eu, que consegui farmar o time inimigo. Mas, cara, que partida, hein, velho. Deixa essa aí. Cara, espero que tenham gostado. Muito vai que a gente vai ter aqui. Não vou fazer outra. Cara, demora demais pra achar a partida, velho. Hoje em dia, eu prefiro fazer só uma, postar uma boa, do que postar duas. Demora demais pra achar a partida. Tá aí. Vai lá. Farme expulso com cada mortal em vez de desesperado, velho. Isso eu vou ver que vocês não vão se arrepender. Tchau. 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 Tchau.